Já ouviu o nome Lou Burke? Tá brincando? Ele é um produtor. Parece que ele quer encontrar comigo. Então você gostou do meu filme? É que eu tenho procurado arriscar mais. Eu acho que você é a minha chance que eu tô procurando. Você disse que poderia machucar alguém por mim. O que ele fez pra você? Este mundo é de predadores e pesas. Me roubou a única coisa que me interessa. Diga o que você quer. Quero acabar com a vida dele. Sobre o ritual de união, se torna mais receptivo aos espíritos. Eu tenho visto coisas. Amor, já amaldiçoou alguém? Nós não fazemos isso na minha família. Como está indo a sua maldição? É um trabalho em andamento. Eu não sei o que tá acontecendo. E a gente só tá começando. Fiz uma coisa que eu nunca poderia voltar atrás. O que eu quero é aquele sonho. Tem certeza que que é isso? Talvez se envolver nisso não seja a melhor ideia. Tem certeza de que é a heroína dessa história? Tudo o que eu queria era fazer um filme. Tchau. Tchau. Obrigado.